Quando você me perguntou, eu até fiquei na dúvida, né? Porque muitas pessoas dizem assim, que você não deixou de ser um cientista. Você simplesmente deixou de fazer uma ciência de laboratório para fazer uma ciência da vida. Mas vamos lá, vamos começar pelo início. Eu fui um cientista da área de genética, cardiologia e medicina do esporte. Você é formado em educação física? A minha formação básica é em educação física. No entanto, trilhei um caminho um pouquinho diferente do convencional. Desde a faculdade, desde a graduação, eu já fazia iniciação científica dentro de um laboratório de cardiologia, fora da faculdade de educação física. Eu tive a oportunidade de fazer o Unicamp. A Unicamp é uma universidade fantástica que permite essa interação entre as faculdades. E aí, curiosamente, eu fui ver o que acontecia num laboratório de cardiologia, lá no Instituto de Biologia. E de repente me deparei com algo extremamente diferente para mim, para a minha vida, para a minha realidade. E durante os meus cinco anos de graduação, eu fiz ciência. Eu fui um cientista mirim dentro desse laboratório de cardiologia. Quando eu finalizei a graduação, aí emendei em todas as pós-graduações que vieram subsequentemente.